Quem tá de frente é o proibidão do Rio Respeito de Jean Thiago na tropa do Jacaré, por favor, caralho Hoje, um dia tá lindo, vou dar um olhar no shopping Vou comprar um traje pra amanhã ou da Lacoste Esse é o Edson Júlio, meu povo, é só pedrada, não tem jeito Chamei os amigos, mais tarde vamos zoar A novia pede, sabe que nós é o bicho O whisky lança pra nós, no baile é lixo Mas a humildade pra nós é o que prevalece Em dia de baile a mulher me chama de chefe Então vem com nós, moleque, a tropa é de verdade A tropa do Jacaré tem coleção de conto e strike Então vem com nós, moleque, a nossa tropa é rica A tropa do Jacaré, tô ligado o que é mídia A tropa do Jacaré, tô ligado o que é mídia Então vem com nós, moleque, a tropa é de verdade A tropa do Jacaré tem coleção de conto e strike Então vem com nós, moleque, a nossa tropa é rica A tropa do Jacaré, tô ligado o que é mídia A tropa do Jacaré, tô ligado o que é mídia A tropa do Jacaré, tô ligado o que é mídia Um dia tá lindo, vou dar um olho no chão Todo o carro pra chegar, a mão no calacó A chá de tempale, eu vou ter que me trajar Chamei os amigos, mais tarde vamos zoar Toda a minha parte, sabe que a gente é o bicho No estilo, lança a brasa, não bagi a lixo Mas a humanidade, a brasa, a gente avalece E de idade, valeu, a mulher, me chama de chão Então vem com nós, moleque, a tropa é de verdade A tropa do Jacaré, tem coleção de conto e strike Então vem com nós, moleque, a nossa tropa é de verdade A tropa do Jacaré, tô ligado o que é mídia Então vem com nós, moleque, a tropa é de verdade A tropa do Jacaré, tem coleção de conto e strike Então vem com nós, moleque, a nossa tropa é de mídia A tropa do Jacaré, tô ligado o que é mídia E aí